Bom dia a todos. Sou o professor Elber Carlos Andrade, diretor executivo da ProEP, Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e nesse momento estaremos iniciando mais um Scratch Day. O Scratch é uma ferramenta de programação lançada pelo MIT, voltada para o público jovem, para crianças de todas as idades, a partir do ensino fundamental, onde foi desenvolvida uma linguagem de programação para estimular a aprendizagem criativa. O IFAP, desde então, passa a compartilhar dessa comunidade global em torno da ferramenta Scratch. E nesse ano de 2022, nós iniciamos mais uma maratona em nossos canais oficiais aqui no YouTube, bem como de forma presencial em todos os campos, em todas as unidades do IFAP. Quero agradecer a nossa reitora, a professora Marial Valmeida, por todo o empenho, por toda a dedicação, por todo o compromisso em criar eventos e possibilidades com toda a sua equipe, com o professor Romaro Silva, nosso Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, para que eventos como este, que ocorrem no IFAP já há tantos anos, possam chegar a cada pessoa, a cada comunidade, a cada comunidade no estado do Amapá. A todos os nossos estudantes, a todos os nossos servidores do estado do Amapá, do IFAP, que podem participar através dos nossos canais, através, enfim, da programação que é lançada em nossos campos. O IFAP, nesse ano, organiza, então, o Scratch Day de forma híbrida. Aqui na TV IFAP nós teremos palestras, oficinas, e presencialmente nós temos a oportunidade de realizar uma programação diversificada em nossos campos. Nesse ano, além das atividades no Brasil, realizadas no estado do Amapá, nós também teremos a participação, através de um evento que ocorrerá na Guiana Francesa. E, dessa forma, nós estaremos realizando também uma mostra internacional em parceria com a escola em Santo Jorge, na Guiana Francesa. É mais uma iniciativa do IFAP, expandindo o seu processo de internacionalização, expandindo a sua atuação, através de parcerias importantes com diversas instituições no Brasil e no exterior. Quero apresentar, então, a palestra de hoje, que irá iniciar as nossas atividades durante o Scratch. O Scratch iniciará desde hoje, do dia 18, se estenderá até o dia 26 de maio. Na verdade, a gente expande até mais um pouco a Semana do Scratch, que neste ano, aqui no Brasil e também na esfera global, ela é organizada do dia 15 de maio até o dia 21, mas em função também do nosso calendário e do número de atividades que nós estaremos atendendo, nós estaremos aqui também levando um pouco mais de programação e estendendo essa Semana do Scratch, que agora deixa de ser Scratch Day, o dia do Scratch, e passa a ser a Semana do Scratch. Então, nossa programação vai do dia 18 ao dia 26 de maio. No dia 26, nós teremos mais uma palestra agora de encerramento, também promovida aqui pela TV IFAP, e desde já nós convidamos todos para ativar aí o sininho no nosso canal oficial, no canal da TV IFAP, onde existe uma programação diversificada, inclusive você poderá encontrar outros conteúdos de Scratch realizados anteriormente. O IFAP tem aprimorado e busca levar um conteúdo cada vez mais diversificado através da nossa diretoria de comunicação, o IFAP tem expandido a sua comunicação e conteúdo junto à comunidade amapaense e o Brasil de uma forma geral, bem como aqueles que estão no exterior e poderão acompanhar o melhor da nossa programação. Para hoje, na palestra inicial, nós teremos a participação da professora Aline Cristina Sodré Lima, que é zootecnista formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, é mestre em ciência animal pela Universidade Federal do Pará, e é doutora em genética e biologia molecular. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em produção de ruminantes e melhoramento genético animal. É professora do Instituto Federal do Amapá e atualmente coordena diversos projetos a nível institucional. É coordenadora local no Campus Porto Grande do projeto Economia 4.0, é também coordenadora do projeto Oficina 4.0, além de ser orientadora de diversos projetos de iniciação científica, atuando na iniciação científica e na iniciação tecnológica, e também é líder do grupo de pesquisa Agrotec, um dos 22 grupos que compõem essa rede de grupos de pesquisa, o conjunto de grupos de pesquisa do Instituto Federal do Amapá. A professora, então, tem uma ampla bagagem nessa ponte que é realizada entre tecnologia e agricultura. A palestra dela vai nesse sentido, né, professora? Quero aqui lhe dar as boas-vindas por todo o trabalho e por toda a dedicação que tem realizado em parceria com a Proipi também no Campus Porto Grande, por todo o trabalho realizado. O Scratch Day, além de ser um momento em que a comunidade global em torno do Scratch, como foi dito, né, desenvolvido pelo MIT, é também um momento para que a gente possa mostrar outras tecnologias, formas de linguagem, de programação, enfim, interagindo dentro desse grande evento com todas as ferramentas criativas que nós temos desenvolvido e com os nossos projetos. Só para lembrar que o Scratch no Brasil também é uma parceria do MIT com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que busca promover e apoiar iniciativas que exploram o Scratch conectado às experiências de aprendizagem criativa. Então, é uma ferramenta que ultrapassa apenas a questão pontual de utilizar uma programação para desenvolvimento de produto. Ela tem um objetivo maior, um objetivo educacional, e isso vem a contribuir com todo o projeto que o IFAP tem realizado, e aqui volto a destacar, não é, um projeto que traz inovação, um projeto que traz desenvolvimento, um projeto que traz conhecimento criativo através do Instituto Federal do Amapá, e destacar aqui, não é, toda a contribuição, todo o empenho, não é, e toda a dedicação que a professora Maria Alva Almeida tem nos dado, todo o apoio para a realização de eventos como este, bem como a Pró-Reitoria e todas as unidades do IFAP. Quero desde já agradecer aqui a cada uma das unidades, a todos os representantes das unidades que compõem a comissão, que estão se dedicando para a realização de mais um evento. Então, quero agradecer a todas as unidades do IFAP, presencialmente nós teremos as atividades, assim como aí em Porto Grande, cada uma das nossas unidades estarão promovendo este evento belíssimo, e que neste ano ele vai não se concentrar apenas num dia, mas vai ter uma semana inteira de atividades. Agradecer também a diretoria de extensão da Pró-Reitoria vinculada, a Pró-Reitoria da Proipi, a Pró-Reitoria de Extensão Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, na pessoa do diretor Renan Almeida. Também quero agradecer ao coordenador geral desta programação, deste evento, neste ano, o professor Hudson Roger, que com sua equipe, com a comissão que foi criada, conseguiu organizar esse evento e trazer uma programação bem diversificada. Também quero agradecer aos nossos palestrantes externos, quero agradecer aqui ao professor Alexander, que estará conosco aqui, ao professor Alexander, do Instituto Federal de Pernambuco, ao professor Cassiano Henrique, professor do Instituto Federal de Alagoas, e também o CEL da MECOS Tecnologia, que é uma empresa que atua na área de linguagem de programação, na área de informática, de uma forma geral, sistemas, e também na área de robótica, a MECOS, que trabalha no ramo da mecatrônica, e também traz toda a sua expertise, aceitou o convite para participar conosco. E também agradecer a cada um dos nossos palestrantes, dos nossos docentes e técnicos, que estão participando aqui desse evento, seja online, seja presencial. O nosso desafio, então, é de realizar agora, com o retorno das atividades presenciais, um evento que pudesse contemplar tanto o público que nos acompanha por nossos canais, um público fiel, que cresceu a cada momento durante a pandemia, e que fica ansioso por receber o nosso conteúdo, e também o nosso público presencial, os nossos estudantes, servidores, e a comunidade de uma forma geral. Então, neste ano, o Scratch Day vem com uma programação muito rica, muito legal, como eu falei, nós teremos o primeiro evento do IFAP realizado no exterior, estaremos em parceria com a Goiânia Francesa, com a escola em Santo Jorge, para que alunos do ensino básico daquele país possam nos acompanhar, acompanhar as nossas atividades ali na fronteira, e ter também um pouco desse conhecimento, dessa aprendizagem criativa, que é desenvolvida aqui dentro do IFAP. Destacar entre os projetos de aprendizagem criativa, também o projeto de robótica educacional, que vai nessa mesma linha, assim como os projetos de inovação 4.0, economia 4.0, educação 4.0, a gente tem desenvolvido seguindo essa plataforma de trabalho. Então, agradecer a todos do IFAP que fazem esse momento, e passo a palavra, professora, para que a senhora possa iniciar a sua palestra, trazer toda a contribuição da tecnologia, e como a senhora, dentro do seu grupo, pode explorar a aprendizagem criativa, junto, sobretudo, aos nossos estudantes do ensino médio integrado. Professora, bom dia e boa apresentação. Certo, Elber, muito obrigada. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesse início do Scratch Day. É um prazer estar aqui novamente na TV IFAP, falando dos projetos que a gente desenvolve aqui no Instituto, no Campus Porto Grande. Como o Elber falou, eu me chamo Aline, e eu estou à frente de alguns projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no Campus. Algumas pessoas podem estranhar que eu, sendo de uma área técnica, sendo zootecnista, estou nessa linha agora de pesquisa, que trabalha com tecnologia. Mas a gente nunca pode fugir dessa realidade que já está presente no Brasil, que é a tecnologia aplicada à produção rural. Então, é uma tendência, já é uma realidade, e quanto mais cedo a gente entrar em contato com essa realidade, melhor serão a formação dos técnicos ou dos bacharetes que a gente está formando na instituição. Então, esse despertar para trabalhar com tecnologia, para aplicar essa tecnologia à produção rural, veio por essas oportunidades que a gente teve dentro do Instituto. Então, a minha apresentação hoje, para falar um pouquinho, discutir um pouquinho com vocês, é justamente essa aplicação de tecnologia à produção rural e como a gente está aproximando, como a gente, como instituto, está se aproximando da comunidade e levando essa realidade de tecnologia e produção rural. A gente vai ver aqui na projeção da nossa apresentação que a gente vai ter muitos, a gente está tendo muitos contatos com a comunidade, justamente para trazer essa realidade para a comunidade com que a gente atua. Então, essa aproximação é justamente para que a gente possibilite esse primeiro contato. Os projetos que a gente vem desenvolvendo não é para formar expert na produção tecnológica ou esse primeiro contato, tornar as pessoas 100% interadas com a produção rural, mas entender que essas duas realidades têm conexão e mostrar a tecnologia e despertar nesses que têm acesso a essa tecnologia novas ideias, novas aplicações também, que é uma realidade que a gente já vai tendo. Então, é um dos avanços que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Então, a primeira motivação que a gente tem, a primeira realidade que a gente vai ter é com a comunidade local e essa comunidade local com os produtores. Então, a gente tem produtores aqui na região que já trabalham com uma produção mais intensiva ou outros que produzem ainda de forma arcaica. E isso está muito relacionado a limitações ao acesso à tecnologia. Acredito que muitos que estão assistindo agora nunca viram uma impressora 3D ou nunca tiveram a oportunidade de programar através de utilização de programação em blocos ou em contato com equipamentos como ardo-mino. Então, esse acesso à tecnologia também é muito real na produção rural, tanto na produção vegetal quanto na produção animal. Então, às vezes, a gente não tem esse acesso à tecnologia e isso se torna um limitante para potencializar a nossa produção. Além disso, a aplicação de técnicas e tecnologias que já foram superadas. Quando a gente fala em tecnologia na produção rural, a gente não pode se limitar exclusivamente à utilização de robôs ou utilização de tecnologias mais avançadas. Mas, dentro da produção rural, um controle de produção já é uma tecnologia. Um controle de imagem, um controle de marcação dos animais ou controle dos vegetais já é uma tecnologia. E essas tecnologias já são aplicadas. Então, nesse sentido, a gente já superou, possibilitando que a gente vá para uma nova fase de tecnologia. Limitações na produtividade. Quando a gente tem essas limitações tecnológicas, isso vai se refletir na produção. Então, a gente tem um potencial na região muito grande para ser utilizado e a utilização de tecnologias vai auxiliar essa produção e essa produtividade. Disponibilidade de materiais e plataformas acessíveis. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que colocar a tecnologia de uma forma acessível. Eu, inicialmente, quando me envolvi nessas atividades tecnológicas, uma das minhas maiores limitações é eu nunca vi esse equipamento, eu nunca programei dessa forma. Como é que eu vou utilizar e como é que eu vou ensinar sobre isso que eu desconheço? Então, a gente foi buscando formas simples e acessíveis de aprender e assim também possibilitar que a gente consiga ensinar. E isso a gente conseguiu, olha, nesse novo tópico aí, que são alunos. Os alunos treinados. Eu vou mostrar a equipe para vocês. E esse avanço, né, o que a gente já conquistou até agora com esses projetos, só foi possível porque a gente tem os alunos que foram capacitados também para desenvolver essas atividades. Então, com a ajuda deles, com o aprendizado deles, né, a gente sabe que quando a gente aprende para ensinar, a gente aprende duas, três vezes mais. Então, esses alunos que se capacitaram para possibilitar esse contato com a comunidade também se tornaram alunos que tiveram um aprendizado bem significativo. Então, a gente tem essa colaboração com os produtores locais, né, vou falar de algumas parcerias que a gente tem aqui também. E essas parcerias também foram favoráveis para que a gente possa se aproximar da comunidade, né. O ambiente institucional propício, né, eu vou mostrar também para vocês que a gente já tem equipamento, já tem espaço para realizar algumas atividades e isso possibilita, né, que a gente consiga se aproximar ainda mais da comunidade. E as parcerias com outras escolas, né, a gente tem parcerias aqui com as escolas do município de Porto Grande, de Ferreira Gomes, que também possibilita que a gente, né, estreite esses laços com os alunos da comunidade. A gente tem muitos alunos que são filhos de produtores, que são produtores, né, que já tem esse contato com a produção rural, muitos alunos que têm um interesse muito grande com a tecnologia e que precisa dessa oportunidade, né, precisa de um ambiente que seja favorável para desenvolver as suas ideias e precisa desse primeiro contato. Então, a gente como grupo de pesquisa, a gente como instituição, tem feito essa aproximação também com a comunidade através desses pontos. Então, a equipe que a gente tem envolvida nos projetos hoje no Campos Porto Grande conta com quatro docentes, né, que exercem a função de coordenadores e de orientação, tá? Nesses quatro docentes, eles desenvolvem projetos dentro do grupo de pesquisa e também, né, de forma em conjunto com o grupo, orientando alunos de bolsa de iniciação científica, de bolsa de pesquisa, extensão e de ensino também e esses parceiros estão atuando também para desenvolver essas atividades. A gente tem os técnicos também que são auxiliares, né, na implantação e monitoramento dos projetos que também são co-orientadores e também orientadores, a gente já tem técnicos que atuam como orientadores dentro dos projetos também e a gente conta com sete discentes, né, que são alunos do curso técnico de nível médio e também alunos do curso superior, né, que estão atuando hoje no desenvolvimento das atividades. E uma das conquistas que a gente tem dentro do grupo de pesquisa Agrotec é a construção do nosso site, né, com esse site a gente tem disponível lá cursos, oficinas, voltadas para a comunidade local e voltadas para os alunos que estão aqui no município de Porto Grande que a gente está atendendo. Essa iniciação, né, essa conquista do Agrotec na produção do site está diretamente relacionado com alguns, com um dos nossos projetos que eu sou coordenadora, que é o Economia 4.0. O Economia 4.0, ele surgiu, né, a proposta foi realizada no final de 2020 e ele entrou em execução no início de 2021. Como a gente estava com a questão da pandemia e ainda muito sem previsão de resolução, uma das alternativas que a gente encontrou foi a construção desse site para disponibilizar para os alunos que seriam atendidos pelo projeto. Então, o site foi construído pelos alunos bolsistas do projeto Economia 4.0 e alunos participantes do grupo Agrotec e aí a gente conseguiu desenvolver e colocar ele para ser ativo ainda em 2021 e conseguiu ter acesso dos alunos para execução de cursos e oficinas. Quem tiver curiosidade, é só entrar lá em www.agroteconline.com e aí vai conhecer um pouquinho do projeto através dos cursos, através das oficinas, através de uma biblioteca digital voltada para os temas que a gente trabalha dentro do projeto. Vai conhecer também um pouco da equipe que eu vou mostrar aqui para vocês e pode trocar informações lá com a gente através da caixinha de perguntas que é interativa e que a gente responde aí à medida que vão surgindo os questionamentos. Dentro desse site, a gente vai ter a oferta de cursos e esses cursos voltados para aplicação de tecnologia junto com a produção rural, tanto com a produção animal quanto com a produção vegetal. então a gente tem esses cursos sendo ofertados pelos alunos que são participantes do projeto e aí a gente tenta relacionar o que é a produção com as tecnologias que já são implementadas junto com elas. Um dos exemplos que a gente tem é a produção de milho forrageiro com hidroponia automatizada que foi um dos projetos desenvolvidos dentro do grupo de pesquisa, vou mostrar mais na frente. Inteligência artificial aplicada ao cultivo de arroz, também que já é uma realidade no Brasil e como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial com esse tipo de produção. A gente também tem os cursos dos benefícios da robótica no meio avícola que também já é uma realidade no Brasil. Utilização de métodos tecnológicos na piscicultura mapainse, também mostrando que um dos carro-chefes do nosso estado, que é a produção dentro da piscicultura, também já tem aplicações tecnológicas e outras que a gente pode implementar, então isso também auxilia no despertar da curiosidade, no despertar das ideias dos alunos que a gente vai atender, da comunidade como um tudo. Marketing na suinocultura também é um projeto que está sendo desenvolvido dentro do grupo agrotec, e hortaliças, frutas, sites e redes sociais, que é como a gente consegue utilizar sites e redes sociais para a divulgação de produtos locais. Dentro das oficinas a gente tem o empreendedorismo, o que é, como que a gente pode utilizar o empreendedorismo a favor, como tecnologia a favor da produção. Arduino, princípios básicos e aplicação no campo, que também é uma linguagem acessível com peças simples dentro do Arduino que podem ser utilizadas no campo. Oficina de Planejamento e Automação de Voos com Drones, que também já é uma realidade principalmente para a produção de grandes animais, para mapeamento de área, para contagem, para monitoramento, então já é uma realidade de uma tecnologia que pode ser aplicada e a gente também tem essa oficina disponível e construa o seu próprio site, que já foi uma realidade do grupo, construindo o site do Agrotec e construindo também o site da Feira Porto Grande Online, Feira Online Porto Grande, que é uma feira onde a gente pode acessar e conhecer os produtores, conhecer os produtos, ter o contato dos produtores, saber onde eles vendem, então é como se a feira tivesse migrado aqui no Porto Grande a gente tem ela lá no Balneário como ela se tivesse migrado para um site e aí a comunidade consegue entender e conhecer quem está produzindo e onde está produzindo. Também a gente tem lá produtores que não vão até a feira mas que comercializam na sua casa ou que fazem entrega ou que estão aqui na região e podem disponibilizar esse produto. Então a gente viu que através da utilização desses sites a gente trouxe mais visibilidade para os produtos locais. Então a gente consegue atrair mais produtores através disso. E a gente também tem a oficina desenho para impressão 3D e corte CNC que também é estabelecido para que os alunos possam entrar em contato, possam aprender e também possam aplicar. Todos esses cursos e essas oficinas elas são com certificação porque esse projeto ele também é submetido no campus como um projeto de extensão também em vigência de 2021 entrando em vigência também em 2022 para que a gente possa garantir as certificações para os alunos que vão participar como os ouvintes e também para os alunos que participam como proponentes dos cursos e das oficinas. Então nessas oficinas a gente tem alunos também assim como a gente tem colaboradores que são os colegas professores os colegas técnicos e os alunos também participantes do grupo. Então essa aqui é a nossa equipe do Agrotec onde a gente conta com professores colaboradores com técnicos com alunos com membros externos também que não são diretamente ligados ao IFAP mas que estão contribuindo também com o projeto de pesquisa. Então toda essa equipe a gente tem até que atualizar lá no site que a gente tem novos integrantes também toda essa equipe tem participado de forma bem intensiva construindo os sites construindo nossas redes sociais também construindo nossas atividades e todas essas atividades realizadas de forma teórica elas também culminam com a atividade prática. Então os alunos realizam os cursos realizam as oficinas e aí a gente faz o azendamento da atividade prática. Porque todo mundo aqui sabe que colocar a mão na massa aprender fazendo é a melhor forma de fixar aquele conhecimento. Então a proposta final a proposta auge da conclusão da participação no grupo como ouvinte é a realização da atividade prática. Certo? Então a gente tem aqui que na cultura maker a gente também tem funções de acionamento de sistemas que são um dos projetos que foram desenvolvidos o monitoramento de temperatura umidade vento iluminação presença que também é um dos integrantes da participação que a gente tem para os projetos no futuro desenvolvimento de soluções utilizando válvulas solenoides sistemas de irrigação específicos embalagens protótipos tudo isso também são propostas que a gente tem para a execução do projeto e também para o andamento do grupo de pesquisa a gente sempre levando essas tecnologias que possam ser aplicadas. Então a gente tem alguns projetos em andamento dentro do economia 4.0 que um dos projetos é a irrigação automatizada com a automação do sistema com a automação com a conexão entre o acionamento que a gente possa fazer monitoramento acionar identificar através de sensores de temperatura a umidade tanto do ambiente quanto do sol se esse sistema tem que ser mais menos irrigado então a gente tem alunos desenvolvendo essa tecnologia para que a gente possa aplicar no campus agrícola porto grande e também que a gente possa aplicar com produtores que são parceiros então a gente já está em desenvolvimento com essas tecnologias a gente também tem o trator de galinhas ou galinheiro móvel também vocês podem encontrar com essa nomenclatura que é um sistema que a gente também já construiu que foi um projeto de pesquisa de uma aluna participante do grupo e a gente já construiu o trator e agora a gente está na segunda fase que é automatizar esse trator a gente quer colocar também sensores para que ele possa se deslocar de forma automatizada e aí a gente está em desenvolvimento nessa atividade também um dos projetos que a gente tem que já foram concluídos é a irrigação automatizada utilizando milho forrageiro esse milho forrageiro a gente usa o grão que seria fornecido para o animal como alimento e a gente consegue produzir massa verde utilizando ele utilizando substrato e utilizando irrigação então esse projeto ele foi desenvolvido para a produção desse milho forrageiro para a alimentação de suínos e aves a gente pode direcionar mas utilizando principalmente biofertilizante biofertilizante de suíno então a gente conseguiu através desse projeto culminar tudo que é a essência do grupo de pesquisa porque a gente teve uma aplicação tecnológica que foi a utilização de arduino com válvula solenoide a gente teve uma finalidade produtiva que era o milho hidropônico e a gente teve uma solução ecológica e ambiental que é a utilização de biofertilizante que seria que poderia ser um contaminante ambiental sendo direcionado para a produção de alimento que pode ser direcionado para o consumo de animais então a gente conseguiu culminar tudo isso nesse projeto e conseguimos ter um resultado muito bom e eu vou mostrar mais na frente para vocês então a participação da comunidade nesses projetos que estão em andamento e que serão executados é de extrema importância para a gente garantir essa proximidade para a gente garantir o objetivo principal de se desenvolver tecnologia de se desenvolver ciência que é aplicar e solucionar problemas na comunidade então as formas que a gente tem é de parceria com o produtor abordando questões práticas e gestão de recursos nessas propriedades a gente tem visitado propriedades aqui na região que trabalha com produção animal que trabalha com produção vegetal tem trocado essas informações com produtores para identificações de problemas locais e como a gente pode solucionar através dessa tecnologia e isso a gente consegue otimizar tanto o tempo quanto a produtividade né um dos processos que a gente tem aqui também é fazer a avaliação econômica da aplicação dessas tecnologias né porque além de tempo e produtividade a gente também quer uma solução economicamente viável outra forma que a gente tem de participação e proximidade da comunidade é através das ações escolares né através de ofertas de cursos oficinas para os estudantes da rede pública no município de Porto Grande né das escolas que a gente tem dentro do projeto para atender e parceria com outros órgãos públicos né que possam estar atuando com a gente levando essa tecnologia aproximando com a comunidade fazendo a ponte né o contato com os produtores e isso garantindo né o desenvolvimento local e o contato né esse primeiro contato com a tecnologia então as formas que a gente tem de fazer essa proximidade é através da estrutura e dos recursos tecnológicos que a gente tem no campus e a nossa estrutura né que já foi a entrega do laboratório IFMaker que é agora o nosso laboratório de desenvolvimento tecnológico né onde a gente pode ter a locação dos equipamentos a locação da equipe para o desenvolvimento das tecnologias os equipamentos que a gente tem né que eu coloquei aqui alguns que são as impressoras 3D são os kits de robótica Lego Arduino kit de ferramenta né e hoje em dia no campus Porto Grande a gente tá com uma condição de equipamento bem legal né equipamentos adquiridos através de recursos do Instituto através de recursos de emenda para parlamentar através de recursos de projetos aprovados né com financiamento dessa parte de equipamento financiamento de bolsas então a gente também tá com um recurso muito bacana para poder atender a comunidade e também para poder fazer esse desenvolvimento dessas tecnologias internamente né e alguma das ações que a gente já tá realizando né que vocês podem ver os alunos que estão desenvolvendo atividade né na escola uma das escolas parceiras que a gente tem que é o Elias Trajano então aqui a gente já tem ações sendo desenvolvidas aí se vocês veem nessa imagem né o pessoal de luva trabalhando aí trabalhando aí com solo trabalhando com esterco já é uma das nossas ações né dentro dessa escola a gente tá desenvolvendo o projeto economia 4.0 e uma dessas ações é justamente né fazer a aplicação da tecnologia junto com a produção rural então a gente fez uma horta suspensa nessa escola e em paralelo a essa horta suspensa a gente tá realizando os cursos e as oficinas tecnológicas e produtivas também tá uma das nossas ações também é a preparação da equipe né quem quiser a gente tem alguns videozinhos lá na nossa rede social agrotec underline e aí a gente tem esse videozinho lá também disponível que é a preparação da equipe como é que a gente faz essa preparação a gente tem cursos online a gente tem cursos com parceiros né um dos nossos parceiros é o professor Cássio né que é o professor de física do campus Macapá a gente faz atividades remotas através de videochamada e faz as orientações e aí consegue realizar os projetos lá no campus Porto Grande então os alunos acompanham com o professor através da videochamada e fazem lá em loco utilizando os equipamentos que a gente tem disponível montagem programação aplicação tecnológica desenvolvimento nos projetos e após esse aprendizado da equipe após essa preparação da equipe a gente vai e passa o conhecimento para os alunos que são os ouvintes os alunos que participam do projeto certo na escola Eliastrajano a gente está ofertando atualmente uma disciplina eletiva com os parceiros também da escola né no Economia 4.0 a gente tem um multiplicador que é um parceiro da comunidade integrante do projeto e esse nosso parceiro ele é professor na escola Eliastrajano e ele desenvolveu né ofertou na verdade uma disciplina eletiva e a gente participa como membros nessa disciplina eletiva realizando os cursos realizando as oficinas e realizando as atividades práticas também uma das atividades que a gente utilizou né que foi a oferta dessa disciplina eletiva a gente participou na escola como numa feira das disciplinas né no feirão das eletivas e aí a gente levou pra lá os alunos participantes a gente levou alguns dos equipamentos e mostrou pra comunidade então os alunos se interessaram muito os alunos foram muito receptivos né a gente vê que a comunidade os jovens tem muito interesse em participar nessa atividade e aí a gente ofertou e a gente teve um quantitativo né conseguiu concluir o número de vagas e esses alunos estão participando a gente vai até junho com a atividade com eles né e no segundo semestre a gente vai ofertar em uma outra escola então aqui é um dos exemplos que a gente tem né nessa atividade que está sendo desenvolvida lá então a gente oferta os cursos e as oficinas que estão disponíveis também lá no site mas a gente oferta agora em logo a gente tem o desenvolvimento da atividade teórica né seguido das atividades práticas então toda semana eles têm uma atividade teórica e uma atividade de prática fazendo aquela atividade né do aprenda fazendo do faça você mesmo de pôr a mão na massa e a gente tem visto que o desenvolvimento e a conexão né com os alunos tem sido muito boa e como a gente faz avaliação do aprendizado desses alunos a gente tem alguns questionários né relacionados a atividade teórica que eles executam e através da atividade de prática a gente vê a interação né a participação dos alunos o contato o tirar dúvidas e a gente também faz uma atividade com eles que uma uma equipe aprende e depois tem que repassar para o colega então aquela ideia do aprender para ensinar tendo uma melhor fixação também né então a gente já teve atividades utilizando ferramentas a última atividade utilizando ferramentas de drone utilizando o kit de ferramentas né parafusadeira serra de cutico lixadeira a gente já teve atividades relacionadas a utilização de arduino programação e até final de junho a gente vai ter atividades utilizando impressora 3D e robótica com o kit lego né a gente também tem algumas outras atividades que estão relacionadas né a implementação e trazer o conhecimento desses alunos né para que sejam desenvolvidas ideias a partir do que eles têm de interesse para que a gente possa executar as atividades né uma outra atividade que a gente vem desenvolvendo é em parceria né com a indústria 4.0 que a gente ofertou alguns cursos para a comunidade através de robótica aplicada na agricultura e na pecuária onde a gente teve quantitativo de alunos né e teve também as atividades de curso teórico oficina teórica e oficina prática utilizando robótica arduino e robótica lego né a gente também está realizando algumas atividades em parceria com as escolas em Ferreira Gomes levando até esses alunos né oficinas né de curto período de oficinas rápidas utilizando impressora 3D utilizando arduino e a gente teve uma uma aceitação né e uma participação muito boa desses alunos uma interação muito legal né e também fazendo divulgação do instituto né principalmente aqui do Campos Agrícola Porto Grande que atende também esse município em Ferreira Gomes então a gente teve uma troca de experiência uma troca de ideias muito legal com esses alunos e a gente pôde compartilhar um pouquinho do conhecimento e eles também puderam compartilhar um pouco das ideias do que eles querem realizar utilizando essas ferramentas a gente também tem uma participação muito bacana né como grupo de pesquisa né conforme mencionado o nosso grupo ele já está estabelecido desde 2020 mas ele foi submetido e certificado agora em 2022 né como grupo de pesquisa Agrotec ou Gatec né e a gente tem já alguns trabalhos sendo produzidos e publicados através desse grupo e a nossa participação nossa última participação foi aqui no Campos Agrícola Porto Grande na mostra de pesquisa e pós-graduação né onde os membros da equipe tiveram uma premiação primeiro e segundo lugar na apresentação oral né o primeiro lugar foi do aluno do curso de agronomia sétimo semestre André Felipe com o projeto né de milho hidropônico né e o segundo lugar foi com o aluno do curso técnico em agropecuária do terceiro ano que é o Alejandro Pereira e o projeto dele foi com salmonella né identificação de salmonella em peixes aqui do município do Porto Grande trabalhando com microbiologia a gente também teve né o quarto lugar né para as alunas Thaís e Cássia que também desenvolveram projeto aqui com a produção de com a produção de beterraba e a produção de cenoura aqui no Campos Agrícola Porto Grande também então a gente já tem já está participando em eventos né a gente também tem outras publicações mas eu quis trazer assim destaque né pela premiação que os meninos tiveram e foi é muito gratificante né uma das 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 atividades que a gente realiza além de levar para a comunidade né também atender a comunidade no no instituto né atender esses alunos eu fico muito feliz pela participação deles pelo empenho deles e que isso se reflita né em reconhecimento que que essas premiações não deixam de ser um reconhecimento para esses alunos e saber que eles são capazes né não tem na formação deles esse aprendimento tecnológico essa aprendizagem tecnológica né e eles se proporem executarem e serem destaque serem premiados é algo que que deixa o grupo muito feliz deixa o grupo muito satisfeito e deixa a gente muito muito orgulhosa né não deixa de ser um orgulho ter esses membros participando né então a gente tem alguns projetos né eu sempre falo para os alunos que trabalham comigo que que eu fico muito feliz em desenvolver os projetos e que eu trabalho com alunos bolsistas né a gente tem muitas ofertas de bolsa a gente tem muitas possibilidades de bolsa né o IFAP tem grandes ofertas né com editais para bolsas de pesquisa bolsas de extensão bolsas de ensino e a gente também tem recursos externos né que é algo que também motiva muito a gente participar né um dos dos projetos que eu sou coordenadora agora é oficina 4.0 nosso primeiro projeto foi economia 4.0 mas a gente está com oficina 4.0 também e eu me lembro muito bem que para a gente participar do oficina 4.0 foi uma iniciativa dos alunos que já participavam do grupo então eles não professor é muito bacana vai ser muito bom para a gente vai ter bolsa então a gente quer participar e foi para mim foi muito eu estava muito cheia de tarefas eu digo olha gente mas vocês vão precisar me ajudar então caso vocês queiram a gente vai ter que dar as mãos e ir juntos eles vieram participar deram as mãos e a gente conseguiu submeter então ver que os alunos também já correm atrás já tem interesse isso é muito motivador então oficina 4.0 é um projeto que a gente tem com auxílio de bolsa para o coordenador bolsa para os alunos participantes a gente tem cinco alunos participantes desse grupo então cinco bolsas duas para nível superior e duas para integrado para o técnico ele vai ter a duração de dez meses a gente está em execução com ele desde março fevereiro março e são ofertados pelo projeto cursos e oficinas e a partir desses cursos e oficinas a gente desenvolve um projeto em parceria com o produtor então para a submissão do projeto a gente estabeleceu uma parceria com o produtor local que é aqui do Matapim e a gente vai aplicar o que a gente aprende através de cursos e oficinas com esse produtor local no economia 4.0 a gente também tem bolsa para coordenação bolsa para o multiplicador e duas bolsas um bolsista de nível técnico e um bolsista de nível superior e ele tem duração de 24 meses então ele iniciou em 2021 e ele vai até final de 2022 nesse projeto a gente teve um período de formação da equipe capacitação fizemos cursos oficinas recebemos os equipamentos também que foram financiados por esse projeto tivemos aquele primeiro contato a preparação e agora a gente é multiplicador em escolas e a gente atende alunos do nono ao terceiro ano das escolas que estão estabelecidas como parceiras então uma das nossas parcerias também é a Secretaria de Educação do Estado do Amapá nosso outro projeto também que está integrado ao Agrotec é o Creative Maker que eu participo como colaboradora e que a gente tem quatro alunos bolsistas de nível técnico ele tem duração de nove meses e ele vai atuar também na formação como multiplicador para alunos do nono ao terceiro ano em escolas parceiras no Creative Maker no Campus Porto Grande eu e o professor Breno estamos atuando com a orientação desses alunos desses quatro alunos que estão desenvolvendo as atividades e além desses grupos externos dessas atividades externas a gente também tem sete alunos bolsistas participantes do grupo Agrotec esses bolsistas tanto de bolsa de ensino quanto bolsa de pesquisa quanto bolsa de extensão onde eu atuo como coordenadora ou como co-orientação então a gente também tem aí parceiros tanto os professores quanto os técnicos executando essas atividades então todos os alunos que buscam que tem interesse de participar do Agrotec eu sempre entro em contato e falo olha gente vocês vão passar por um período de preparação mas o objetivo é que vocês sejam bolsistas e cada aluno desse em cada projeto seja oficina economia criativa ou outras bolsas estão desenvolvendo seus projetos individuais também então tem os projetos macros relacionados a cada projeto e tem os objetivos tem os projetos objetivos de cada aluno então a gente tem aluno aí construindo drone através de impressão 3D a gente tem aluno trabalhando com economia e trabalhando com marketing na produção de suínos a gente tem alunos produzindo cenouras através de irrigação e controle através de sensores utilizando arduino a gente tem alunos desenvolvendo desenhos para impressão de órgãos através de impressão 3D a gente tem alunos participando que participarão de olimpíadas de robótica alunos que estão desenvolvendo robôs para mapeamento de área identificação leitura então cada projeto desse a gente também tem atividade sendo desenvolvidas em paralelo para que o aluno possa ter o seu projeto particular o seu projeto dentro do grupo e a gente possa estar desenvolvendo sempre mais tecnologia mais aplicações e tudo e qualquer área que eles estão desenvolvendo também são repassadas para os outros grupos também são repassadas para os grupos que a gente atende seja nas escolas seja na produção local né então isso auxilia para que a gente traga essa proximidade maior com a comunidade e também consiga desenvolver tecnologia né então eu coloquei aqui para vocês terem conhecimento também do nosso instagram né que é o agrotec underline infap onde a gente faz divulgação das nossas atividades faz divulgação dos parceiros faz divulgação das atuações aqui no município então a gente está trabalhando né também para mostrar para a comunidade as nossas ações e também trazer né mais interessados aí para participação no grupo então os alunos aqui que a gente atende né ficam muito felizes em aparecer no instagram de terem destaque né também compartilha nossas coisas então isso também traz mais visibilidade para nossas ações e mais visibilidade para o instituto de forma geral né então eu quero agradecer a atenção de todos né a participação no scratch day lembrar aí como o professor Elber falou que a gente tem uma programação bem bacana uma programação aí nos dias né se inscrevam participem é um momento muito importante de muita interação e que isso vai auxiliar para que a gente possa ter essa maior interação também com a comunidade né não esquecendo que a gente é esse vínculo esse meio né entre a tecnologia e a aplicação na comunidade e deixar meu agradecimento aqui todos os parceiros que a gente tem dentro do grupo Agrotec né parceiros em outros campos como o professor Cássio professor Dmitri professor Hudson também que tem atuado com a gente em parceria do desenvolvimento das atividades o membros externos também né como a Desainy Marcele a Carolina a Carolina a Lenise né e os professores também que atuam no campus como o professor Luan professor Breno professora Luana né que são parceiros os técnicos também né que é o Felipe Brenner o Natalino então as nossas atividades né às vezes a gente vê assim muita coisa acontecendo mas isso só é possível porque a gente tem parcerias muito boas a gente tem colegas que atuam com a gente e isso faz toda a diferença né eu não sei muita coisa mas eu tenho muita vontade de aprender e eu tenho muita vontade de possibilitar isso para os meus alunos que eles possam ter contato que eles possam ter aprendizado e que eles sejam ferramentas de divulgação dessa informação também então muito obrigada Hudson muito obrigada pelo convite e a gente está aí para trocar informações para tirar dúvidas e para compartilhar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido aqui no campus muito obrigado professor Aline por essa apresentação fantástica onde a gente pôde ter um show de uma aula de como trabalhar a criatividade de como trabalhar essa aprendizagem criativa destacar que toda a sua contribuição em diversos projetos são aproximadamente 18 bolsistas em um grupo cada um atuando com bolsas em determinada área no ensino na pesquisa na extensão quero destacar aqui durante a sua fala como a senhora tem trabalhado desde a pesquisa básica a pesquisa no campo mais geral vamos assim dizer até a aplicabilidade a questão da pesquisa aplicada onde a senhora desenvolve com seus alunos produtos e esses produtos essas tecnologias elas conseguem chegar ao público e aí é importante destacar o elo que a senhora consegue fazer dentro do seu grupo de pesquisa a metodologia que a senhora consegue utilizar a senhora que trabalha no campo que tem que atende eixos tecnológicos voltado para agropecuária e aí é importante destacar o eixo a senhora conseguiu criar um grupo e um ambiente de inovação de produção relacionada diretamente com o eixo que a senhora atende no seu que é atendido no campo então só destacando que o campo Porto Grande oferta cursos de nível médio né cursos técnicos na área de agropecuária agroecologia e nós temos ainda os cursos de nível superior veterinária medicina veterinária e também agronomia então a senhora consegue fazer essa ponte passando por todos os a nossa o nosso tripé de formação ensino pesquisa extensão e tem como cenário vamos assim dizer como método né como ferramenta essa aprendizagem criativa né então vai muito nessa direção do tema que é o Scratch o Scratch a gente está aqui obviamente trabalhando num evento numa semana sobre o Scratch sobre essa linguagem de programação mas destacar o Scratch como um desses produtos que nasceu para estimular a aprendizagem criativa né e aí me surpreende muito como a senhora desenvolveu uma metodologia e conseguiu integrar né nos surpreende positivamente essa essa dedicação e essa integração em tão pouco tempo também professora né eu que acompanho as atividades de todos os grupos de pesquisa de todos né os pesquisadores na instituição juntamente com o professor Romaro e toda a equipe na Proibir né destacar aqui os departamentos de extensão os departamentos de pesquisa inovação pós-graduação oferta de bolsas a gente viu em tão pouco tempo nascer não é tantos projetos e a senhora pôde contribuir com o seu grupo né isso nos deixa felizes né e assim como tantos grupos que tem surgido agora no infato nós chegamos agora nesta semana destacar chegamos ao número né de 22 grupos na última semana grupos atuantes certificados né pelo CNPq o grupo o nosso primeiro grupo nasceu ainda em 2011 né e agora em 2022 nós alcançamos essa essa representatividade com 22 grupos quero destacar ainda dentro dessa questão né da aprendizagem e de levar o produto à comunidade a senhora se destaca por fazer uma extensão né são projetos de extensão e aí cabe destacar a extensão social que a senhora também faz né destacar a extensão tecnológica e destacar né a extensão rural né então a senhora também consegue atuar junto com o grupo né e levando sempre a aprendizagem criativa então parabéns professora mais uma vez por toda toda a dedicação quero destacar entre suas falas também o crescimento que o IFAP só destaca em sua fala o crescimento que o IFAP tem tido né nos últimos anos dentro de um projeto de gestão né que integra então a nossa reitoria e todas as suas unidades administrativas com a gestão do campus com os projetos que são né desenvolvidos no campus e aí destacar aqui o esforço que a professora Maria Alva na faculdade fez para que nós pudéssemos ter além dos laboratórios maker né que foram contemplados num edital da CETEC MEC né a secretaria de educação tecnológica profissional a qual nós estamos vinculados enquanto órgão e a partir desse desse projeto nós conseguimos ampliar com recursos próprios da LOA do IFAP né do nosso orçamento os laboratórios em todos os campos a princípio seriam três contemplados num edital nacional logo depois nós expandimos com recursos próprios mas também com apoio fundamental não é de membros de parlamentares da nossa da nossa bancada federal que tem apoiado os nossos projetos né que tem dedicado que tem visto não é os projetos desenvolvidos no IFAP né em cada campus e tem nos apoiado não é com apoiado as ideias né os projetos que chegam através da nossa gestão então destacar aqui todo o esforço os projetos né que foram agora nós vamos lançar um novo projeto que é o Creative Maker né e também destacar aqui os colegas que tem contribuído o professor Hudson Roja que também é coordenador aqui da do Escrash né da semana do Escrash né que nós utilizamos ainda a nomenclatura que ficou conhecida o Escrash Day mas que hoje já é a semana do Escrash então o IFAP tem se destacado a cada momento em novos projetos né na busca por recursos por um projeto externo fomento externo e também com o trabalho de planejamento estratégico desenvolvido também a partir dos seus recursos daqueles que nós conseguimos alcançar com os passadores quero destacar professor aqui a programação tá vou deixar aqui um convite para todos a programação que vai estar ocorrendo hoje por exemplo o centro de referência aliás centro de referência em EAD de Pedra Branca vai estar com uma oficina totalmente online via Google Meet né de noções de Escrash né lembrando aí que o evento nós estamos falando aqui de tecnologia de aprendizagem criativa mas nós também temos aqui né toda 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 uma programação voltada para o conhecimento sobre essa linguagem de programação né que é o Escrash nós vamos ter noções de Escrash um desafio de Escrash virtual lá no centro de referência de Pedra Branca aqui na programação da Reitoria nós temos seremos é é é estaremos né nós estaremos divulgando a nossa programação as nossas atividades através do YouTube nesse canal aqui então se inscrevam também destacar aqui o papel dar de conta a nossa diretoria de comunicação para o fortalecimento do nosso canal todo o apoio que nos dá para que esses eventos online nas nossas plataformas mas também os eventos presenciais né e toda a nossa comunicação científica toda a nossa programação sobre ensino pesquisa extensão possa chegar a cada um né a cada pessoa a cada estudante do IFAP a cada pessoa na comunidade externa a cada servidor então na reitoria nós temos aqui a sua palestra hoje que ocorre né tecnologia e produção rural mas nós teremos já queremos convidar para a próxima sexta-feira das 10 às 11h30 né pela manhã uma uma palestra que vai ser ministrada pelo professor do IFAL professor Cassiano onde vai trazer a aplicação de scratch em controles de drone então observe que o scratch ele nasce como uma ferramenta para um público ainda muito jovem para estimular né essa criatividade infantil né crianças já ali já de 7 8 9 10 anos então é lá no ensino fundamental mas ele vai alcançando projeções e que hoje consegue alcançar todo o público né diversos públicos diversas faixas etárias diversos níveis de ensino de conhecimento então essa ferramenta é possível se apontar a aplicabilidade desde jogos desenvolvimento de aplicativos né até mesmo a questão do drone né o drone que é hoje um equipamento né muito utilizado em pesquisa das funções né e que hoje nós podemos até desenvolver com a utilização da linguagem scratch né temos ainda uma palestra pela pró-reitoria que são os desafios da economia 4.0 no ambiente nacional ministrada pelo professor do IFPE professor Alexander que vai estar aqui que coordena projetos voltados para a indústria 4.0 para a proposta e ele vai poder trazer para a gente também essa visão macro né de como a tecnologia existe a gente estimulando desde a educação básica né lá no ensino infantil depois fundamental né e até chegar fundamental um fundamental dois até nós chegarmos aqui ao ensino técnico ao ensino superior né após graduação aplicado na pesquisa aplicado na extensão então é muito significativo a palestra do professor também vai ocorrer no dia 20 vai ocorrer das 15 né das 15 16 e 30 e todas as inscrições pessoal vocês podem fazer lá através da página de eventos do IFAP daqui a pouco eu vou passar o endereço para vocês e a última palestra na TV IFAP fechando a semana né ela vai ser fechando essa semana do splash vai ser sobre robôs de desinfecção ou seja agora durante a pandemia nós tivemos uma demanda tecnológica gigantesca nós mudamos a nossa rotina e precisamos nos adaptar a questão da tecnologia e sobretudo a utilização da tecnologia no combate à pandemia não é isso? então nós tivemos desde vacinas desenvolvimento de tecnologias na biomedicina enfim na farmacêutica chegando até a questão da tecnologia com desenvolvimento de robôs com desenvolvimento de máquinas não é? que possam nós temos ainda no campo avançado do IAPOC a exposição internacional de robótica em Santo Jorge na Guiana Francesa não é? onde nós estaremos no dia 20 das 14 às 16 e 30 promovendo para os nossos alunos da rede de Santo Jorge não é? uma mostra de robótica mas também de tecnologias e de aprendizagem criativa onde também nós destacaremos a questão do Scratch como o Scratch uma ferramenta inicial pode ser utilizada não é? aí pode estimular essa aprendizagem como outras ferramentas incluindo com metodologias não é? que nós cada professor dentro da sua expertise tem utilizado aqui no EFAP temos ainda uma técnica tecnológica no campo avançado do IAPOC nós teremos uma palestra chamada desafios e perspectivas do Scratch em sala de aula voltado aí para professores para alunos professores da rede municipal professores da rede estadual no Amapá que atua naquele município em IAPOC e também para os nossos alunos e temos aí as noções de Scratch e o lançamento do desafio que também vai ocorrer ainda no dia 20 nós teremos uma oficina chamada modelagem e impressão em 3D que também vai ocorrer aí já fazendo um 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 uma aproximação com a nossa atuação nos laboratórios MEC e aí lembrando que todas as nossas unidades possuem um laboratório MEC que não é voltado apenas para os nossos estudantes o laboratório MEC é um um projeto do IFAP e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC para a comunidade externa tá pessoal então não só os nossos alunos mas a comunidade escolas podem estar podem visitar e participar de projetos podem continuar as unidades para enfim né é lançar propostas de parcerias para que seus alunos também possam estar desenvolvendo desculpa podem estar desenvolvendo projetos com a parceria do IFAP de cada uma das unidades no campus laranjal do Jari nós vamos ter atividades aí que vai sendo também no dia 20 do express primeiros passos elementares iniciais né sobre o express uma mostra tecnológica do campo laranjal do Jari né é anualmente dentro do express nós também temos a mostra né uma mostra tecnológica que envolve todos os cursos que são atendidos pelo eixo tecnológico do campus mas também nós como temos um curso de informática né o técnico informático é o momento dos nossos estudantes mostrarem todos os seus projetos que são desenvolvidos naquela unidade assim também como ocorrerá em Macapá onde os nossos estudantes né do curso de informática poderão também estar apresentando as tecnologias desenvolvidas os trabalhos de conclusão de cursos projetos desenvolvidos ao longo dos cursos do curso nós temos ainda em laranjal do Jari uma palestra que se chama aplicativo para mulheres em situação de violência sexual um projeto chamado todos por ela onde nessa palestra vai estar sendo abordado o desenvolvimento de aplicativos que surgiu lá no curso de informática em laranjal do Jari um aplicativo que pode estar ajudando no combate à violência sexual a violência contra a mulher o IFAP desenvolvendo produtos para que possa ser aplicado a comunidade num tema tão importante que precisa trabalhar que é a violência doméstica a violência sexual a violência contra as mulheres e o IFAP junto com a rede de parceiros combatendo todo e qualquer tipo de violência nós temos ainda lá no campus laranjal do Jari o uso de scratch na educação também voltado para um público amplo desde estudantes até professores e profissionais que atuam na área do ensino na rede municipal e estadual lá em laranjal do Jari e em municípios vizinhos e por fim nós teremos uma oficina chamada scratch para arduino então essa questão do scratch como programação e ele sendo utilizado com esse componente arduino que é possível desenvolver produtos na área de robótica enfim sensores e uma série de produtos que podem surgirem a partir tanto da ferramenta quanto da utilização desse componente eletrônico que é utilizado amplamente para o desenvolvimento de produtos tecnológicos nós temos no campus Santana uma oficina chamada introdução ao scratch junto com o desafio do scratch que também vai ser lançado presencialmente no dia 25 de maio no campus porto grande professora no seu campus nós temos a mostra tecnológica que ocorre no dia 23 assim como toda a programação do campus na verdade ocorre no dia 23 a mostra tecnológica também onde o seu grupo e os demais grupos e também os projetos que são desenvolvidos fora dos grupos através de pesquisa de cada um dos orientadores seja no PIBIT seja no PIBIT então a amostra tecnológica vai estar trazendo toda a contribuição sobretudo nesse trabalho muito importante significativo que a senhora faz com toda a equipe com todos os professores e destacar que o campus hoje tem quatro grupos de pesquisa atuante os grupos atuam na aplicabilidade sobretudo voltado para esse extensionismo social tecnológico e o extensionismo rural nós teremos o uso do Scratch também no ambiente de escolagem tentando estimular que essa ferramenta possa lá desde a educação fundamental da educação infantil estimular que crianças adolescentes enfim o público de uma forma geral possa ter o contato com o Scratch teremos a oficina a oficina e o desafio para o Scratch e uma outra oficina também de introdução uma oficina mais ampla sobre introdução ao Scratch no campus Macapá nós teremos então uma amostra tecnológica também compartilhada por todos os estudantes todos os cursos estão convidados a participar mas também nós temos aí um curso de informática onde os nossos alunos poderão estar demonstrando os projetos desenvolvidos enfim os projetos de conclusão de curso os projetos que são desenvolvidos nos projetos de ensino de pesquisa de extensão nós temos a programação chamada uma uma palestra chamada programação criativa com o Scratch e temos as noções de Scratch educacional e o desafio do Scratch por fim nós teremos uma amostra de prototipagem impressão 3D tá bem então toda a programação que nós estaremos desenvolvendo durante toda uma semana iniciando hoje dia 18 e vai até o dia 23 dia 26 no dia 26 nós teremos então encerramento aqui na TV IFAP acompanha nossa programação desde já agradecer professora imensamente por tudo que a senhora pode trazer da sua contribuição com seus alunos e que cada mais alunos possam participar do seu grupo de todos os grupos de pesquisa e também participar dos nossos programas como a senhora disse o IFAP tem desenvolvido programas institucionais de bolsas nós estamos próximos ao lançamento de mais editais de bolsas de iniciação científica bolsas de iniciação tecnológica em breve os editais estarão sendo divulgados esse ano com mais novidades para esse semestre ainda no semestre seguinte mais bolsas neste ano o IFAP tem aumentado mesmo com os cortes com todas as dificuldades o IFAP tem buscado parceiros e através de um planejamento estratégico ofertar um número crescente de bolsas e para diversos públicos que atuam desde o ensino básico do ensino médio até o nosso ensino superior e a pós-graduação também nesse ano também com auxílio para participação em eventos dos nossos estudantes do nosso mestrado estudante que nós também temos na pós-graduação professora passo a palavra para que a senhora possa fazer as considerações finais e a gente vai encerrando aqui logo depois da sua fala eu deixo um abraço os agradecimentos a todos os servidores do IFAP a DICOM a nossa diretoria de comunicação a todos os pró-reitores do IFAP a nossa magnífica reitora por todo o apoio para que nossas ações possam ser desenvolvidas e deixar aqui também um abraço para cada estudante cada servidor do MUSCAMP que a partir de hoje estarão participando de mais um Scratch da semana do Scratch professora muito obrigado um abraço a todos deixo aqui a palavra para que a senhora possa encerrar a nossa programação e nos encontraremos em breve nesses projetos que são desenvolvidos no IFAP pelo campus Porto Grande um abraço tá igual quando a gente dava aula online eu falando com um mudo então eu quero agradecer o convite agradecer essa oportunidade de estar mostrando o grupo de estar divulgando e falar que o que a gente está conseguindo realizar até agora é por conta dos alunos os alunos que participam os alunos que se empenham os alunos que desenvolvem as atividades então às vezes a gente pensa que é muita coisa que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo e de fato a gente está mas tudo isso é possível por conta das pessoas que se põem à disposição para que isso aconteça então os alunos os professores e técnicos parceiros a comunidade que aceita o desenvolvimento das nossas atividades e ressaltar para quem está nos ouvindo que o Scratch Day a semana do Scratch é muito importante para a gente também estar conseguindo esse conhecimento e estar aperfeiçoando ainda mais algo que já é real que já está na nossa vida que já é uma realidade que a gente tem que participar junto para conseguir desenvolver essas atividades e o pessoal de Porto Grande que está ouvindo estamos de portas abertas como o Agrotec como grupo de pesquisa e a gente vai assim como vocês vai lançar o edital para a seleção de alunos para o Agrotec para a gente conseguir pleitear essas bolsas e conseguir sempre aumentar o nosso grupo e trazer cada vez mais alunos para participar da pesquisa da extensão do ensino e serem meios para a divulgação do conhecimento para a comunidade que é isso que a gente tem por objetivo é isso que o Instituto tem por objetivo capacitar e aproximar cada vez mais a comunidade do nosso centro de tecnologia do nosso centro de ensino que é o IFAP então muito obrigada a todos contem comigo aí para qualquer outra oportunidade e vamos junto aí para a semana do Scratch obrigado Aline para se inscrever na nossa programação pessoal pode acessar lá a nossa página de eventos eventos.ifap.edu.br e aí procurar lá no nosso banner no Scratch Day 2022 estão todos convidados divulguem participem e até a próxima programação um abraço a todos um abraço tchau tchau e aí e aí Obrigado.